E aí galera botafoguense, saudações ao Vinegras sempre, aqui quem fala é o Kelflin Fernandes. Hoje eu vou dar o meu palpite sem subestimar muito o adversário, né? Da última vez nós subestimamos, eu palpitei 4x0 dentro de casa. Eu acho que hoje, dessa vez, 2x0 em cima do Cuiabá, lá na casa dele, já tá de bom tamanho. Agora é garantir a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil e ser feliz, né? Não vou exigir tanto, né? Porque infelizmente o nosso time, o nosso Botafogo não vem empolgando, não vem incentivando tanto para isso. Mas nunca vou deixar um placar desfavorável, um placar que venha colocar a gente em situação de aperto ou de sufoco, né? Então 2x0 já tá legal, dá para passar direto, sem disputa de pênalti, sem teste para cardíaco. E é isso aí. 2x0 aí é o meu palpite, tá ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Saudações alvinegras sempre. Valeu!